Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai fazer uma coisa que nunca foi feita nesse canal que é copiar looks da vida real dentro do Covid, tirando os meus looks que esse a gente já copiou Meus looks, né? Nossa, agora que eu me liguei e falo isso, parece que eu sou blogueira Parece que eu posto looks no meu Instagram, assim, todo fim de semana Mentira gente, mas pode me seguir lá, tá bom? Mas enfim, vamos lá! Hoje, como você já viu pelo título, a gente vai copiar os looks do RuPaul's Drag Race dentro do Covid Os melhores looks segundo o site Meu Cinema Paradiso porque foi o primeiro site que apareceu quando eu pesquisei no blog Meu Cinema Paradiso que fala sobre os 15 melhores looks de RuPaul's Drag Race, são 15, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ver Eu selecionei 10, que são, assim, os que eu mais gostei e os que eu acho que tem como fazer no Covid Porque, gente, o Covid é um pouco limitado, né? É um jogo E é um jogo que não é você que envia a própria roupa, assim como eu quero fazer no meu jogo Se você não sabe, eu estou fazendo um jogo de moda, eu faço jogos digitais Eu vou deixar o link da playlist bem aqui, ó Então, como ele é limitado, a gente tem que usar as peças que tem ali, né? Eu vou tentar ser rápida, gente Eu vou tentar achar os itens rapidinho Eu não quis procurar antes pra não acabar com a minha emoção, sabe? De não ter um item ali Primeiramente, se você não conhece RuPaul's Drag Race É um reality show de competição, assim, por dizer Como se fosse um American's Next Top Modus Se você não conhecesse também, tudo bem É uma competição de drag queens Pra ver quem vai se tornar a próxima... A próxima drag queen superstar, eu tive que pesquisar porque eu não lembrava mesmo qual era o título E, gente, só pra deixar, assim, certinho Drag queen não é opção de gênero, não é opção sexual, não é identidade de gênero Você ser drag, você fazer drag é uma forma de arte É uma forma de você criar um personagem, é um alter ego seu Então, não tem a ver com a identidade de gênero Algumas pessoas podem achar que tem Mas, por exemplo, só pra vocês entenderem É um exemplo bem estereotipado Mas um homem hétero pode ser drag E isso não vai significar que ele é gay Entendidas? Se vocês se interessarem mais Pesquisem aí, gente, assistam É muito legal As fotos que eu tô usando pra me basear nos looks são as mesmas Estão aparecendo aí pra vocês O primeiro look é da Bibi Zahara Benay Que é da primeira temporada Não vou dar spoilers Eu vou tentar não dar spoilers nesse vídeo Caso você nunca tenha assistido Eu vou entrar em um desafio, gente Que não tenha nenhuma restrição de primavera De qualquer coisa Pra gente fazer os looks Nossa, eu gostei desse fundo Acho que podemos usar aqui, né, gente? E só lembrando que eu não sou nível máximo Então, tem muita coisa aqui Que eu sei que tem o cabelo que eu poderia usar Que ia ficar perfeito Ah, mas eu não tenho Então a gente vai fazer com o que a gente tem Se algum dia eu for nível máximo A gente pode refazer esse vídeo Ou alguém que é nível máximo pode me ajudar Então vamos lá Esse look Ela... Gente, é da primeira temporada Foi em 2009 Então por isso que é difícil de enxergar Mas ela usa um macacão de oncinha Com um corpete E eu acho que é uma bota Putz, não consigo enxergar Mas vamos pesquisar aqui por macacão E vamos procurar o padrão Padrão animal Esse mesmo Ó, ó, esse aqui até agora é mais parecido Uuuuh Nossa, mas esse aqui tá bem parecido mesmo, né? Caraca, a gente achou rápido esse Beleza, agora a gente vai pro cintos Quanto que custa? 169 diamantes Se precisar eu compro A gente vai pro cintos Eu tenho um cinto que parece com aquele que ela tá usando Pera, eu vou achar Esse daqui Ai, mas não é tão... Tão... Tão quanto eu esperava Putz A gente vai ter que comprar alguma coisa Senão não vai dar Vou comprar aqui o macacão Já que é baratinho Ó, esse ou esse? Como eu queria poder experimentar vários itens de uma vez só Eu ia poder fazer vários looks Mas acho que é por isso que meus clientes não deixam, né? Pra você gastar seu dinheirinho e comprar Esse daqui eu achei bom Sapato Eu não consigo enxergar Mas eu acho que ela tá usando uma bota Que eu não consigo me lembrar Eu só acho que é uma bota Então eu vou chutar por botas aqui E vou tentar ver uma que se camufla Lembrando que tem que ser uma bota Tipo, bem feminina, né, gente? Ah, eu queria achar uma da cor certa Eu tô achando, mas eu não tô achando boa Tipo, vai ter que ser alguma coisa que eu tenho mesmo Eu acho que eu vi uma aqui Hum, essa ficou bem... Ficou boa, ficou boa Vamos atrás agora do cabelo Como eu falei, eu sou nível 50 Eu subi, tipo, ontem A gente vai ter que usar o que a gente tem Eu sei que tem um cabelo parecido com aquele Só que, ó A gente pode usar esse cabelo, será? Ai, tinha que ser uma modelo negra, né? Gente, é que assim Eu teria que comprar tudo isso aqui Pra poder fazer esse look no Criar Visual Com uma modelo do tamanho Da cor certa Porém Eu não vou comprar tudo Então Eu só comprei uma cacão Que era baratinho mesmo E eu vi que dava pra eu usar Porque não ficou igual mesmo Mas... Mas é o que temos É o que temos Pera, são só três ilhinhos Que a gente tá usando Vamos tentar achar uma modelo negra E vamos transferir pra lá Calma Achei Eu achei Eu achei Tá tudo bem Ok Vamos lá, então Deixar isso aqui melhor Dá pra usar aquele Mas eu acho que esse cabelo aqui é melhor Mas que, tipo Peruca dela seja diferente Eu acho que esse vai remeter melhor Ah, esqueci do 5 Eu já vou colocar Não tá tão parecido Mas eu tô gostando Maquiagem dela é, tipo, bem marrom Assim Cadê aquele ur... Não sei o quê Pô, tinha uma maquiagem super marrom Aqui, achei Olha Sobre brinco Colar Etc Eu sei lá onde é que tem Não sei mesmo Porque Eu não tô enxergando aqui Essa imagem tá muito ruim Vamos apresentar direito, então Nossa primeiro modelo Bibi Zahara Benet Cameroon O que acharam? Tá parecido? Não tá? Gente, pera Antes da gente passar pra próxima Eu mudei de ideia aqui Acho que ficou melhor Vamos pro próximo look Agora a gente pode voltar Pra aquela modelo branca Pra fazer Esse look da Dordelano Que é uma das minhas Drags favoritas Eu amo muito ela E olha só, gente Ela fez esse vestido E ela tem, tipo, esse negócio Na mão Mas, então, a gente vai Tentar encaixar ele no Covet E vamos procurar primeiro Pelo cabelo Que foi a última coisa Que a gente colocou Na última modelo Esse cabelo é mais esquisito, né? Quero ver a gente achar Aquele... Tinha um outro ali Que até que tava parecido Eu vou usar se não encontrar outro Tá Eu sei que tem um parecido Talvez eu não tenha ele ainda Será? Ah, tem esse daqui Mas eu acho que ele é muito pequeno E a nossa drag É exagerada, né? Pior que ele é realmente O que mais parece Deixa eu ver esse Nossa, esse cabelo é esquisito, né? A parte de trás Não combina com a parte da frente Ui, não vou usar ele Me deu um bug na cabeça Com esse cabelo agora Bom, vamos nesse aqui Olha, tem uma maquiagem Que tem, tipo, pedrinhas No rosto E um olho preto, né? Bem escuro E uma boca, tipo, mais nude Vamos procurar, então Pra um olho bem escuro E uma boca nude Aqui Caraca, achamos Beleza Agora a gente vai pra roupa Que é um vestidinho Curto Branco Prateado E bora procurar, né, gente? Bora procurar Como ela que fez esse vestido Eu acho difícil A gente encontrar Alguma coisa parecida Mas a gente pode chegar perto Ó, já tô começando a achar Alguns parecidos aqui Ó, ó A gente já tem algumas Algumas semelhanças 2018, gente Nossa, esse tá parecido até Se a gente não achar outro A gente volta nesse Uuuuh Esse eu gostei Só que ele é sem alça E o dela é com alça, né? Hum, não Tem que ter um que marque mais os peitos Mas eu não sei se tem Esse com, tipo, um araminho Assim Não sei se tem esse estilo aqui Que eu já procurei bastante E se não me engano Era só uma marca que tinha Olha Nossa, calma Esse até que tá parecidinho Vamos segurar esse aqui A gente achou o vestido A gente achou o vestido Eu tô em choque A gente encontrou Ela tá com uma bota branca Então é bota cor branca E eu quero ver Tem que ser uma bota bem alta Assim Ó, essa até que vai E ela tem cadarço Mas ela é, tipo, totalmente branca Puts, eu vou ter que comprar alguma coisa Ok Eu acho que eu vou comprar o vestido dessa vez Eu sinto que o vestido vai ser mais barato Gastando meus diamantes aqui, né? Não, mas é que eu fiquei chocada Que é igual, assim Eu fiquei chocada Muito triste Do que não dá pra experimentar duas coisas ao mesmo tempo Mas vamos lá É uma bota Parecida com o que a gente tem lá em cima Só que aquela que tem lá em cima Ela não parece tanto Que tem um salto E essa tem um saltão Então eu acho importante a gente procurar Nossa, que bota bonita Ó, ó Essa daqui até que parece Não parece Mas ela tem um saltão Ai, que lindo Nossa Eu vou... Deixa eu curtir esse item Porque eu adorei Eu adorei Eu ainda vou fazer um vídeo falando da Cromat Que eu não consigo curtir Vou comprar, então Eu comprei sem querer a bota Foi um acidente Ok Eu acho que a gente vai ter que acabar usando Essa daqui mesmo Que é a que tá mais parecida, né Uma coisa mais clean E é ficar mais bonita, né Mas tá bem parecida essa mesmo Ela é redondinha Eu tô em dúvida Eu vou tirar um print com as duas Me fala o que vocês acharam Se é essa bota Ou a outra Eu vou deixar a outra Por enquanto Por mais que ela não seja tão parecida Posso dar um trato nessa foto E fechar a pontinha do pé dela Mas é mais porque Deixa ela mais alta mesmo Então agora a gente vai pra joia Que ela realmente tem joias aqui Como você pode ver Ela tá mexendo com o fio de joia As unhas tão grandes Então eu acho legal a gente colocar Algumas joias legais Ela não tá com colar, né Mas essa joia grande Que ela tá mexendo aí Até que faz sentido Ela tá com um brincão Que eu consigo enxergar E é um brinco tipo de pedra Esse aqui tá agora Até que tá parecido E eu queria aquelas pulseiras Que pinga assim na mão, sabe Ai, tipo essa daqui, ó Ai, isso aqui é um colar Uh, uh, sim, sim Esse Agora só falta a pulseira Vou precisar pra pulseira Porque a gente não é obrigado Pra ficar aqui rondando O negócio pra sempre, né Aqui, tipo essa Eu queria Minha câmera parou Eu não sei que horas Que ela parou de gravar Mas enfim Eu encontrei a pulseira E esse é o nosso look final Da Ador Delano Eu vou agora Vou usar o mesmo modelo Pra esse look icônico, gente Você já deve ter visto Isso em algum lugar Não é possível Olha só isso, gente Bom, qual foi a última coisa Que a gente colocou? Pulseira, né Deixa eu ver Ela tá usando um brinco de argola Então a gente vai colocar Um brinco de argola Aqui, acho que tá bom, né Não quero ir muito atrás disso E ela tá usando tipo Uma botona cinza Mas dá pra ser branca, eu acho Ah, é mais pra cima do joelho Essa aqui tá legal É um pouco diferente dessa Mas tudo bem Essa, essa tá bem parecida Aí, gente Só que agora Tem o adereço, né Entra adereço que a gente Não precisa colocar Nos outros dois looks Então a gente vai vir aqui E vai pegar o adereço De asa Não apareceu tanto Nesse fundo aqui Mas combina, né No final das contas Ela tá usando tipo Uma parte de baixo Simples Branca Então vamos procurar Parte de baixo Olha, essa daqui Eu acho que dá Deixa eu ver essa Essa tá bem parecida Ah, essa daqui É dessa estação Ok Como é dessa seleção Eu vou comprar Que é cash Cash a gente consegue Ah, tá bom Eu compro tudo Cash a gente consegue juntar Então tudo bem Ok Agora ela tá tipo Com um colete Assim Na frente Só Putz Esse aqui vai ser complicado Será que é mais ou menos isso? Ele fecha mais a parte da frente Como se fosse isso Nossa, gente Nem sabia que tinha esse treco Aqui pra comprar Nem comprei Deixa eu comprar agora Senão eu vou esquecer De comprar a COVID Collection Ó Não, nada a ver É como se fosse uma coisa dessa Essa aqui Como que a gente pesquisa isso? Pesquisar pela cor mesmo Tem que ser branco Ou cinza Ou azul Off white Prata Olha, eu achei um aqui Eu acho até que pode ser esse, gente Deixa eu tirar Não tá tão parecido E eu compraria Porque é a COVID Collection, né? Gente, me contem uma coisa Vocês também ficam bitolados Quando vocês vão numa festa Ou vocês saem na rua Vocês olham uma festa E você fica Aquela festa tem no COVID Aí você fica assim No meio da rua Assim, no meio da situação No meio do evento Procurando Eu fico, gente Eu tô assim O COVID fez lavagem cerebral comigo Eu gostei desse que tá nela Porque dá pra usar sem Biquíni por baixo Então eu acho que fica bem legal Olha esse Que louco Caraca Olha esse Tem cada coisa louca aqui Que a gente não sabe que existe Gente, eu vou manter esse colete Porque eu acho Que ele tá bom Tipo, ele tá legal nela E eu vou comprar Porque é COVID Collection E eu tô tendo que comprar Meu Deus Já gastei muitos diamantes Nesse vídeo Primeiro que eu comprei o negócio Porque era barato Depois eu errei E comprei Sem querer Aí agora eu tô comprando COVID Collection Tem que fazer minhas ofertas Até pedir oi logo Agora a gente vai atrás Do cabelo Que é um cabelo Tipo, bem grudadinho Na cabeça Assim Meio azul, né? Gente, esse não ficaria legal Porque ela tá com uns negócios Na cara Mas não tem como a pôr E esse cabelo Tipo, vem até o rosto Na real, na real O cabelo que ela tá usando É esse daqui Só que Ai, ficou bom Ficou bom Eu vou pegar aqui O tom mais claro Porque ele não tem muitas cores, né? E ela tá usando uma maquiagem Tipo, azul Assim Tem os efeitos E tudo mais Acho que não temos nada De efeitos especiais Aqui pra usar Que fica legal Acho que dá pra gente Deixar essa maquiagem mesmo Que é uma maquiagem Bem assim Ai, eu gostei Ficou parecida até Até É, eu não sou muito boa Nisso, eu acho E foi isso, gente É isso que minha câmera aguenta gravar É isso que meu celular aguenta gravar É isso que a minha cabeça aguenta pesquisar Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like E me fala Se você gostou bastante desse vídeo Comenta aqui embaixo Que eu faço a parte 2 dele Então se vocês gostarem muito Eu procuro outros looks Pra trazer aqui pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Eu gostei Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E deixar um comentário Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho